Galera do Stilingue, vocês vão ver algo inusitado. Vamos nessa. Estou aqui com o meu irmão Adílio, né? E ele tem uma propriedade rural aqui que cultiva mudas, né? E eu vou mostrar para vocês algo diferente. Estou vendo o capim, capiaçupa, cortando para o gado, para ser o acilado. Aí o cachorro atacou e eu não sabia o que era. Eu achei que era o ET. Mas não fala o que ainda não. Vamos fazer surpresa. Vamos lá. Olha o que tem. Como que chama essas mudas aqui? Cipreste italiano, é isso? Cipreste eu não sei, mas é cipreste. Rapaz, tem muita muda aqui. Mas é isso aí. Ele tem uma propriedade aqui muito próxima da cidade, onde ele cultiva mudas. E agora eu vou mostrar para vocês uma raridade. Vamos nessa. Raridade aqui na região. Eu nunca vi esse. Aí ele está falando que nunca viu esse. Ficou desde 89 anos passado. Olha a cabeça. Era para ali passar. Aí. Vem cá. Eu vou lá. Olha lá frente. Só que eu sei que você tem que ser bem devagarinho. Fica aqui então. Tá vendo que ele está lá. Eu vou lá. Eu vou devagar. Galera, vocês vão ver que animal bonito. Animal bonito, bonito, bonito. Eita. Está chegando perto dele. É só que você parar e levanta. Chega bem pertinho dele. Vai levantar. Olha que coisa mais linda, gente. Estamos andando a bandeira. Cara, isso é uma raridade aqui na região nossa. Vem cá, Fico. Vem cá. Vem cá. Vem participar desse canal aqui. Portal do Estilinho. Olha que animal. Vai lindo. Olha para a câmera. Olha para a câmera. Olha para a câmera. Esse aqui não pode reencoçar muito. Se ele der um abraço em você, adeus. Ele não larga. Está perdi? Estou encostado nele. É lindo. Coisa linda. Pode andar atrás dele? Vê se ele está para fazer semar com ele. Ah, não tenho a mínima ideia. Mas pela logística dele, pela apresentação dele, cara. Se pegar o saco dele é pequenão. Agora você chega perto. Você tem cara feia, mulher. Olha, ele está aqui coladinho em mim. Deixa eu botar aqui. Está machucado? Vê o rosto dele. Não, não está machucado, não. Não? Não, não. Ele é dócil mesmo. Ele é do bem. Só que você não pode se aproximar tanto que ele pode dar um abraço para vocês, né? É se ele te abraçar, você não tem como quem tira ele. Cachorro teme ele. Ah, ele está machucado o nariz dele. Ele machucou alguém. Algum cachorro mordeu o nariz dele. Será que ele deu um cachorro de um dosílio mesmo, não? Não, não, não. É só no nariz que ele machucou. É muito comprido e ele machucou um pouquinho. Mas ele será rápido. Animal na natureza, ele será rápido. Olha. Olha que coisa linda. Atacou eu, hein? Ele veio para cima. Vai cuidar daí, hein? Atrave você. Corre, corre. Que legal de você. Onde está ele? Não parece com esse sim. Onde está ele? Rapaz, atacou eu, atacou meu irmão. É, você está bravo. Ele está machucado. É, mas ele se machucado não atrapalha ele. Ele está lá na frente. Ele já foi embora. Não, ele fica aí. Gente, tem que ter cuidado com ele, se ele abraçar você. Olha como gostou bonitinho, ó. Tamanduá ganhou de nós, ó. Doido irmão. Eu estou suado, parecendo um gambá. Ele é o Tamanduá, eu estou parecendo um gambá. É isso aí. Isso aqui sabe viver, hein? Isso aqui sabe viver, viu? Ah, 25 anos de idade, cara. Ah, o cachorro nem dá bola para o Tamanduá, porque ele sabe se o Tamanduá abraçar ele, meu. Adeus, né? É isso aí. Foi muito bom a gente ter visto isso aqui. Isso é uma raridade, né, Adília? Ave Maria. Eu fiquei assustado porque eu nunca, aqui desde 89, nunca vi esse bicho aqui. Você viu a distância, agora encostou nele, viu que era um Tamanduá bandeira, né? Eu fiquei em dúvida se era uma anta, porque não conseguia chegar perto. Mas agora, ele tem esse narizão comprido, ele machucou e roscou em algum arame, pode ser, né? Ou o cachorro mordeu também, porque o cachorro atacou ele. Não, 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 se o cachorro chegar nele assim, ele abraça o cachorro, o cachorro não escapa dele. Ah, mata mesmo. É isso aí. Vamos lá, essa aqui tem muito, como que fala, é, Tamanduá bandeira pela frente. Rapaz, ele deu uma tacada, ele viu que eu tenho que recuar. Agora o meu irmão vai ter que chegar em casa e falar, mulher, tem cueca limpa aí? É isso aí. Galera, é, se você precisa de muda, é, rama, né, muda, rama de mandioca. Maniba. Maniba, maniva. Maniva, né? Maniva, rama de mandioca, né? Maniva ou maniva? Maniva. Mandiocas especiais para alimentação, né? Para você cozinhar, sei lá como chama, né? É a melhor, uma das melhores mandiocas, ele vende para o Brasil todo, tá aí. E ali embaixo a vacada do meu irmão, tá ali, ó, a vacada. Maniva, é, ele tem uma propriedade aqui, lindérrima, dentro da cidade. É, vai até perto daquelas árvores lá embaixo, é, onde tem o gado do vizinho lá embaixo, lá é o limite dele. É isso aí. Gente, eu vou falar para você, viu? Isso sabe viver. Você que vive aí, vamos dizer assim, quatro paredes nos grandes centros, aposentou, sai dessa, meu. Ou vai brincar de estilingue ou compre uma chácara. As duas coisas. Vamos nessa. Que agora tem muito tamanduá pela frente. Aí, galera, uma propriedade rural. Aqui está encostadinho na casa dele, assim, tipo, 150 metros. Olha a mata que ele preserva aqui, olha isso. Mata fechada, preservando a natureza. Agora, cara, vou contar para você, esse sabe viver. Tem muita madeira de leite, tem imógnio, tem tudo que você possa imaginar. É isso aí. É isso aí, galera. O tamanduá foi fantástico. Ele me ligou e falou, tem um tamanduá aqui para você gravar. Então, aí eu vim aqui para mostrar para vocês. Cara a cara, olha que orquídea bonita, grudada nessa monstruosa árvore aqui. É isso aí. Depois eu vou mostrar para vocês um pé de, uma árvore de... Olha essa gigante ali, olha. Essa gigante ali, que é mogno. É isso aí. Está lá atrás, lá. Mogno. É isso aí, galera. Esse aqui é o filho dele que cuida das ramas de mandioca e das mudas, né? É isso aí. Ele está aqui embalando para mandar. Para mandar lá para o fim do mundo. Olha quantas caixas aqui. Isso aqui está indo para os quatro cantos do Brasil. Ronisson, esse aqui é meu sobrinho, filho daquele maluco ali que correu do tamanduá. Tamanduá deu um fecha de nó. Ele correu atrás de mim, eu tive que recuar. E você é a uia, né? Não, esse filho é braçalho. Ele não solta, não. Aí ele deu um pega no adílio também. Conta para mim. Eu estava falando da rama de mandioca, que eu mostrei a produção de rama, né? Fala um pouquinho desse ramo de mandioca e como que as pessoas do Brasil têm acesso a você. Conta para nós aí. É pelo Mercado Livre, né? Pelo Mercado Livre. A gente só vende pelo Mercado Livre. Tá, e como que eu acesso para saber quem é você, onde que eu encontro? É, a minha conta é Rony Bonassa no Mercado Livre. Rony Bonassa. É, tem mudas e tem rama de mandioca, tem capim da Embrapa, um pouquinho de cada coisa. Beleza, beleza, Rony. É isso aí, galera. Esse também sabe viver. Olha aí, olha onde ele mora. É uma mata isso aqui, cara. Esse sabe viver. E eu fico correndo atrás das matas e ele tem a mata em volta dele. Sim. É isso aí. Valeu, um abraço. Aí, galera, agora eu já vou sair dessa, desse esquema aqui. É um pássaro bonito aqui. Deixa eu ver se ele deixa eu chegar pertinho dele. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, já voou. Já voou. Bonito. A natureza é linda. Linda, linda, linda. Olha o que esse cara tem aqui. Uma mata, uma mata. Coisa linda, linda. Muitas frutas, muita, né? Fantástico, fantástico. É isso aí. É isso aí, galera. Olha isso. Conforme o cara chega, ele limpa tudo isso, acaba com a propriedade, né? Olha o tamanho da, o tamanho do mogno aqui, ó. Agora acredite se quiser. Foi eu que dei essa muda pra ele. Dê essas mudas de mogno pra ele. Olha o tamanho da tora. Dá pra fazer muitos móveis de mogno. É isso aí. Vamos lá. Essa aqui tem muito chão pela frente. Muito chão pela frente. Ali embaixo ele tem uns tanques de peixe, né? E eu vou fazer o meu retorno. Estou hoje com essa correiazinha aqui, pra poder transportar as coisas. Deixa eu guardar isso aqui. Isso aqui aqui dentro. E vamos, vou atrás de umas abelhas, que eu fiz umas armadilhas aqui. E vou ver umas abelhas aqui. Abelhas não. Já tá aí. É isso aí. Olha a saidinha da propriedade dele. Muito coco da Bahia. Muita flor. Natureza impera aqui. Até o próximo vídeo, galera. Deixa o seu like se você gostou. Aí, galera. Vim ver essa armadilha aqui pra pegar as abelhas. Já tá aí. E ouve. Ouça. Aperdiz cantando. Um amigo falou, quando você ouve um Aperdiz cantando, grava pra mim. Espera aí. Tá cantando aqui próximo. Eu não trouxe meu pio. Ela cantava mais rápido. Vamos lá, Aperdiz. Canta agora. Aí. Maravilha, né? Eu vou falar pra vocês. Minha natureza é. Eu tô aqui ainda. Eu falei. Eu despedi de vocês. Mas agora é despedida de verdade. Se você gostou, deixa seu like. Abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.